Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais uma incursão da polícia militar no alto do Floresta, onde realizou a prisão em flagrante de um homem de 24 anos de idade, além da apreensão de dois adolescentes. Os policiais receberam informações que esse homem de 24 anos, acompanhado de dois adolescentes, estava realizando movimentação de traficância no alto do Floresta. Ao chegar no local, os policiais conseguiram abordar o traficante e os menores, onde foram apreendidos 251 papelotes de cocaína e 13 tabletes de maconha. Isso tudo ocorrido na quarta-feira, por volta das 17 horas. A população do bairro do Alto do Floresta, há anos e anos, sofre com tráfico de drogas na localidade. E a gente não vê o governo fazendo nada, nada, nem governo, nem o legislativo. Inclusive, há um vereador que representa a comunidade, pelo menos era para representar a comunidade no local. E a gente não vê, meu amigo, minhas amigas, telespectadores, programas sociais, a fim de reduzir, se não eliminar, a cooptação de menores ao tráfico de drogas. Infelizmente, a gente passa por um momento muito ruim, né? Seja no poder legislativo local, seja no poder executivo, que infelizmente a Câmara Municipal, na sua grande maioria, virou o fantoche do atual prefeito, né? Basta você acompanhar o caos na saúde municipal local, o desrespeito com a população investindo uma dinheirama em shows, que Cláudia Leite levou, inclusive, 200 mil reais, enquanto a população sofre, agoniza com a falta de remédios, a falta de um atendimento digno e uma política séria de desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. E aí